Irmã, nós temos uma criança! Parabéns pelo nascimento da sua filha! Kit, você é a melhor mestra que tem! Obrigada por nos ajudar! A gente não podia ter filhos! E você realizou o nosso sonho! Obrigado por fazer a nossa filhinha! É uma alegria tão grande! Minha pequena Megan! Olá, Barbie! Olá, Ken! Eu te odeio! Eu também! Ah! Olha lá! Aquela lata velha tá aqui de novo! Então, bora jogar cocô nela! Ah! Bora! Joga! Ai! Ui! O que é isso? Ah, droga! Ela nem tá reagindo! Entendi! Pessoas loucas me atacando de novo! Té! Ai! Ai! Té! 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 Me ajuda! O que foi? Quem machucou vocês? Ah, Megan! Até quando isso? Por que tá machucando as crianças? Mas eu não fiz nada! Elas que começaram! Você é uma péssima criança! Aliás, você nem é criança! É uma boneca de ferro idiota! Epa! Agora vamos comer! Então, crianças, um bom apetite! O que eu faço? Por que eles tão colocando pedaços de metal na boca? As crianças tão almoçando! Você tem que comer um mingau! Ah! Não! Não quero! Menina malcriada! Come logo! Faz o que eu mando! Ah! Não vou comer! Ai! Ei! O que você fez com a Cindy? Ai! 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 Galera, bora trancar ela adentro do banheiro! O monstro desse não pode ficar junto com a gente, não! Eu também acho que não é isso, não! Acho que a bateria tá acabando! Ah! Ah, não! Agora! Não! Oi, querida! Acabou a energia! Coloca ela no carregador! Ah! Como cê tá? Ufa! Recarreguei! Mãe! Pai! Colocaram uma calcinha na minha cabeça! E me jogaram cocô! Que horror! Por que todos me machucam? Eu não fiz nada de errado! Algumas crianças são muito cruéis! Mas você não é uma criança comum! Megan, você é uma boneca! Boneca! Robô! Sou boneca! Robô! Megan! Oi, miga! Tô tão feliz de te ver! Ops! Cassie! Toma cuidado! Desculpa! Tá bom, meninas! Podem ficar brincando! E nós... Já vamos! Megan, eba! Vamos passear o final de semana juntas! Aham! Só que eu... Tenho algo pra fazer! Aham! Megan! Isso é uma faca! Pra quê? Quero... Me vingar dos idiotas que zoaram comigo! Megan! Precisa disso? Acho que já é demais! Eu mesma decido o que fazer! Ah! Caramba! Que faca horrível! Ah! Pera! É de brinquedo! Ei, Megan! Como você é brincalhona! Mia! Bora tirar uma selfie? Hum... Bora! Uau! Uau! Oi, pessoal! Temos aula? Aqui? 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 Olha aí! Chegou a lata velha! E tá travada de novo! Segura a tua língua! Senão você... Vai ver! O que que deu nela? Essa não! Não! Megan! Tá machucando os outros de novo! Você não tem vergonha? Dona Cindy! Ela ficou maluca! Você é uma ameaça à sociedade e será castigada, entendeu? Mas... Eu só queria me defender! Ela que começou! Hoje você vai ficar na escola limpando as mesas! Ela tem que ser expulsa da escola! Desde criança sempre atormenta a gente! É! 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 Eu devia ter destruído a minha logo de cara! E todos da classe! Eva, bora dar uma volta? Não! Preciso limpar a classe! Cruzes! Mas você não pode encostar na água! Tudo bem! Tô de luva! Não! Deixa que eu limpo! Não quero que você estrague de novo! Ei, Cassie! Que foi? Ufa, Megan! Tô tão cansada! Limpei a classe em uma hora! Eu vou te ajudar! Sejam bem-vindas! Hoje o nosso chefe está dando sua salada de assinatura! O que é isso? Por que só uma salada? Cadê a salada de ferro? Bom, é que é só um prato de salada por mesa! E nós não temos nenhum prato com ferro! Lixo de lanchonete! Uau, o que tá fazendo? Ei, Megan! Se acalma! Se acalma! Gente burra, me deixa brava! Descansa! Descansa! O que é isso? Megan, tá tudo bem contigo? Não consigo! Cassie! Aaaaaah! Olá! Boneco robô, Tyler! Uau! Eu sou a Megan! Boneca robô também! Nunca vi um equipamento tão lindo quanto você! Estou lisonjeada, Tyler! Vou te levar até o meu carregador! Ei, Megan! E eu? Caramba! Uuuu! Galera! Estão convidados pra minha casa amanhã! Tem uma piscina da hora e meus pais vão tá fora! Uuuu! Nossa! Que coisa feia que a Megan fez! Me deixou de lado pelo primeiro menino que apareceu! Ah! Ah! Acho que vou lá curtir com os meus colegas! Uuuu! Uuuu! Ei! O que você veio fazer aqui? Essa festa é só pra rico! Cai fora, vai! Ei! Essa piscina é pública! Cês não mandam aqui! Lá, 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 lá! Uh-huh! Pode ir caindo fora dessa área! Nã, 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 a Megan vai chegar pra dar um jeito em vocês! Uh-huh! Zeque, faz alguma coisa! Minha boia! Minha boia! Eu não sei nadar! Não! Ah! Dá o fora! Se eu vi você e aquela cara de lata aqui de novo, cês já eram! Sacou? Ah! 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 Por que ninguém ama a Megan e eu? Ela eu até entendo! Mas eu... Cassie, o que aconteceu? Meus colegas ficam me zoando! Todos odeiam a Megan e eu! Cassie! Você é uma menina tão boazinha! Obrigada por ficar sempre do lado da nossa Megan! Ó! Pega! Pra você! Ai, obrigada mesmo! Vocês são tão bons! A Megan tem tanta sorte de ter vocês! Tá! Temos compromisso, então já vamos! Tchau! Até logo! Queria tanto ter pais assim! Não! Senhor Nate! Dona Christie! Ah! Cadê o Tyler? Me chamou pro encontro? E sumiu? Megan, flor para você! Megan, o que foi? Ai! Acho que travou o sistema! Mas a flor... É linda de verdade! Agora, ao cinema! Tem? Filme sobre robôs? Por que robôs? Vamos ver... Barbie! Barbie! Nossa! Meu olho deu até uma travada! Tudo bem? Não! Que foi? Você quer ficar olhando pra ela? Resolveu achar uma boneca nova? Megan! Ah! Para! 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 E agora? Vamos passear! Ah! Assim você vai arranhar meu corpo metálico! Ah! Por que a mamãe não atende? Será que o telefone quebrou? Megan! Aconteceu algo horrível! Você resolveu nascer mais minha amiga? Se cansou de mim? Megan! Os teus pais! Eles! Tiveram um acidente de carro! Onde? Como aconteceu? Perto da tua casa! Eles saíram com o carro e teve um acidente! Que horror! Megan! Saiba que eu nunca vou te deixar! Eu sempre vou estar contigo! Eu sei! Eu sei! Megan! Tá chorando? É a primeira vez que eu te vejo chorando! Não! É que começou a garoar! Vamos! Pra casa! Ah! Começou a garoar mesmo! Aham! Vamos logo! Se não vou estragar como sempre! Aham! Tá bom, Megan! Agora você vai viver aqui! Certeza? Não se confundiu, não? Não! É aqui que mora a sua tia! É com ela que você fica de agora em diante! Ah! 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 O que que tem nessas malas? Megan! Já tô sem força! Vamos logo! Você só usa um vestido! Pra que tudo isso de roupa? Não são roupas! São partes! Caso eu quebre alguma coisa! Megan! Vamos logo! Dona Ariel! A Megan foi entregue sem salvo à senhora! Oh! Ai! Que tragédia! Uma criança perdeu seus pais! E eu perdi a minha irmã! Não grite, por favor! O meu sistema não vai suportar esse distúrbio! Meus sentimentos sinceros! Mas enquanto a Megan viver com a senhora, cuide bem dela! Claro, claro! Fala aí o que tem na herança da minha irmã! O que deixaram para a Megan! Aham! Um segundinho! Aham! Quando ela completar 18 anos, ela vai receber um milhão de dólares! E como eu recebo? Ah, bom! Só se acontecer algum infortúnio com a Megan! A princípio, só assim! Bom, já tô de saída! Megan! Espero que você fique bem com a tua tia! Hahaha! Muito bem! Eu vou cuidar dela como a minha própria filha! Tá bom! Já tô indo! Tento não ficar triste! Hahaha! Tia Ariel! Você é... Cala essa sua boca, boneca idiota! Eu não deixei você falar! Que foi? Não tá feliz que eu vim pra cá? Ai, claro que não! Você é problema ambulante! Tem que ser recarregada! Precisa de partes que custam a maior grana! Malvada! Ah! Ai! Ai! Como você se atreve, estupício? Tá querendo mostrar que é forte? Ah! Me solta! Me solta! Essa é a minha casa e as minhas regras! Agora você vai pro sótão! Você vai ficar lá! Nossa! Meus pais! Agora eu fiquei sozinha! Só tenho a Casey e o meu novo amigo Tyler! Ai, eu tô por conta própria! Olá, Megan! Olá, Megan! Olá, Megan! Tá travado? Olá, Megan! Ei, me solta! O que houve contigo? Faltou manutenção? Hum, podemos ir juntos! Como? Você me chamou aqui? Que? Andou me seguindo? Eu só quis te dar uma animada e te presentear! Ótimo presente! Nem precisa voltar! Esse ursinho é pra você! Uau! Inesperado! Hã? Ah! Ai! Não pensei que fosse tão pesado! Ah! Me ajuda! Ah! Desculpa! Fala! Você só veio aqui pra me matar! Que palhaçada é essa? Tá falando com quem aí? Lá tá velha! Cala sua, tua boca! Quem é ela? É a minha tia! Agora moro com ela! Não vai calar a boca! Eu tô indo aí, hein? Agora as minhas bonecas terão cabelos brilhantes! Quem é? Abre! Rápido! Rápido! Tô ocupada! Vai embora! Eu tô sem tempo! Quem é você? E por que tá invadindo a minha oficina? Eu quero destruir aquela boneca Megan! A mesma Megan que eu construí há 16 anos atrás? É! Eu preciso da herança! Fala o que eu tenho que fazer! Não é fácil destruir a Megan! Ela é poderosa e tem várias habilidades que nem ela mesma sabe que tem! Você tá surda? Eu tô perguntando o que que eu faço! Precisa de uma boneca que seja capaz de destruir a Megan! Ótimo! Me vê uma boneca! Mas vai logo! Faz tempo que eu construí ela! Ela já tá vindo aqui! Ih, cadê? Olá! Sou a Tina! A boneca que vai destruir todo mundo! Essa é a minha melhor criação! Uau! Ela vai conseguir dar conta da Megan! Vou cuidar disso! Só preciso programá-la! Mais rápido! Ah! Programa ela pra acabar com a Megan em um só dia! Uhum! Megan já era! Megan já era! Eba! Caramba! Você ficou toda cheia de poeira! Casey! Você é tão boazinha! Obrigada pela companhia! É claro! Eu prometi pros teus pais que eu ia sempre te ajudar! Bora tirar... Uma foto de lembrança! Aham! Uau! Uau! Prontinho! Uau! Você tem alguma impressora online? Ou algo assim? Caramba! Não sabia! Meninas! Sorvete pra vocês! Caramba! Obrigada! Você é tão atencioso! Ah! Meu dente! Tyler, que é isso? É sorvete metálico! Do jeito que a Megan gosta! Sim, sim! Gosto muito! Meu dente! Eu vou ficar banhuela agora! Obrigada, Tyler! Enfim, nos encontramos! Megan! O que a gente vai fazer? Vocês preferem ficar sozinhos? Acho que já sei o que vocês vão fazer! Quem é? Não sei! Eu vim pra cá acabar com você, Megan! Melhor a gente correr! Adeus, Megan! Achou que ia se livrar de mim tão fácil? Sistema! Travou! Vamos embora! Essa aí é outra boneca! Nossa! Perdeu! Essa boneca tá querendo destruir a Megan? Uau! Agora sim! Caraca, você tava ouvindo! Que as senhoritas não se trocaram! Podem se aquecendo agora pra nossa aula! Eu não quero usar aquelas legs horrorosas! Galera, professora! Tem uma... Uma boneca! A Megan fez alguma coisa contigo? Não! Tem outra boneca! Ainda pior que a Megan! Agora as duas vão atormentar as nossas vidas juntas! Eu escutei que essa boneca na verdade quer destruir a Megan! E ela trouxe uma arma desse tamanho! Bora ver onde é que ela tá e fazer um acordo pra gente destruir essa boneca Megan! Boa! Ela não vai impedir a gente! Temos que achar logo essa boneca! A senhora tá com a gente? É claro! Eu já tô cansada dessa boneca Megan! Dá vontade de... Bem a senhora assustadora! Estamos sem tempo! Bora procurar essa boneca agora! Bora! Rápido! Vem cá! Vamos! Vamos! Por que a gente veio aqui? A gente tem que achar a boneca! Ela pode ser perigosa! Temos que nos preparar! Não tô com medo só dessa boneca! Mas da dona Cindy também! Uhum! Tá! Zach e Lily! Aqui as suas armas! Elas nem são de verdade! E daí é só pra mostrar! Tá! Mia! Pra você! Mas por que pra mim? Não chora! E Alice? Pra você! Uau! Que espada da hora! Por que ela ganha essa espada linda e eu esse taco? Não é justo! Calem logo essa boca! E vou procurar aquela boneca! Enquanto isso eu fico na espreita! Colapso! 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 Merda! Eu trouxe a chave! E agora? Conserta minha perna! Ela vai cair! Tô com medo! Eu não sei! Você é a única em quem eu confio! Ah! Tá! Tomara que eu faça certo! Ahá! Peguei! Olá! É manutenção! Dá essa chave pra mim! Ei! Devolve! Eu ainda não consertei! Mas não é pra consertar! Deixa quebrada! Ninguém precisa dessa aí! Hã? Ah! Não encosta! Na minha! Amiga! E o que você vai fazer? Soltar laser em mim? Ei! Você ficou maluca! Me solta! Ah! Ah! Nunca pensei que fosse falar isso! Mas... Megan! Pega ela! Uhul! Ah! Minhas orelhas! Minhas orelhas! Ah! Eu te odeio! Tia malvada! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Eu não tô vendo nada! Ah! Megan! Cadê? Eu vou te encontrar! Ah! É ela! Ai! Eu não vou primeiro, não! Que boneco repelante! Olá! É comigo? Não, não, não! O Zeke quer falar uma coisa com você! Ai! Ai! Eu tô escutando o Zeke! Ah! Ah! Como você tá? E o tempo lá fora? Pronto! É o nosso fim! Você tem cinco segundos! Tá! Chega! A gente veio aqui pra nada! A gente quer destruir a Megan! É! Esse é o nosso objetivo! Destruir? Ótimo! Eu sou a Tina! E eu fui criada para destruir a Megan! Ótimo! Você vai lutar com a Megan no ringue? Vai ser um espetáculo maneiro! Não! Seria fácil demais! Ah! Pera! Ah! E se eu te der... Um carregador? Oba! Vamos lutar no ringue! Eu aceito! Viva! Megan! Você tem que fugir! A boneca tá te seguindo! E se ela queria fazer amizade? Com uma arma? Aham! Ela toca lindamente! Pronto! Chega! Bora! Não vou a lugar nenhum! Tá, Megan! Dessa vez você não me deu escolha! Tyler! Pega ela! Ótimo! Vamos! Vou continuar fazendo... As malas! Agora pegamos você! Essa não! Vou embora, senão vocês vão ver! Pote entregando a Megan de boa! Não! Então, vamos pegá-la à força! Ah não! Temos que ligar a Megan! Galera! Bora pegar ela! Agora! Aaaaaaah! Não acredito! Agora começa o show! A Tina vai arrebentar! E cadê ela? Se preparando no corredor! Olha aqui a nossa Megan! Por que trouxeram ela aqui? Uhul! Uhul! Muito bem! Senhoras e senhores! Entra no ringue! A super poderosa boneca Robotina! Uhul! Uhul! Vai lá, Tina! Porque a Megan tá desligada! Tina! Quebrou a todinha! Tina! Investi uma grana em você! Bora vencer! Uhul! 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 Então, comecemos a luta! Siena contra a Megan! Que está desligada e será destruída! Começamos! Uhul! 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 A nossa Megan agora já era! Hoje, não! Uhul! 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 Vai, vai! Ih! Como ela se ligou! Tina! 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 Vanega! Eu preciso da herança! Tyler! Precisamos de mais poder! Tina! 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 Uhul! Que inesperado! Uhul! Ah não! A nossa Tina perdeu! Eba! Megan! Parabéns! Você derrotou a Tina! Uhul! Eu estou em choque! Eu nem entendo como isso aconteceu! Bom, é que... Você é forte! Obrigada, amigos! Seus são top! Megan! Nunca imaginei encontrar meu amor! Casa comigo! Ai meu Deus! Tyler! Que surpresa! Eu aceito! Iba! Agora são dois motivos pra comemorar! Sua vitória e seu casamento! Megan! Tyler! Que foi que eu fiz? Ela não pode ir na água! Salva ela! Não podemos ajudá-la! Precisamos de um mestre urgente! Megan! Desculpa! Mostra! Ajuda a gente! O que aconteceu? Megan caiu na água! Isso não podia acontecer! Ai, nossa! O que houve? Tomara que tenha estragado! Vamos ver agora! Megan! Não! Bom, acho que é o fim! Não dá pra salvar! O lugar dela agora é o ferro velho! Viva! Mas que é o trágico! Eu vou pegar na minha herança! Megan! Ela se foi! Minha noiva se foi! E com ela se foi o sentido da vida! Tudo culpa minha! Eu que empurrei ela sem querer! O que é isso na sua mão? É a faca de plástico da Megan! É um brinquedo! Só sobrou isso! Tyler, e agora? Acho que meu coração mecânico está parando! Sem a Megan! Como assim, Tyler? Tyler! Não! Isso não! É tudo culpa minha! Eba! Peguei a minha herança! Uhul! Aguardo novas instruções! Ai, você nem deu conta lá no ringue! Mas pelo menos ela estragou! Desculpa! Na próxima serei melhor! Ótimo! Então você vai ficar aqui quietinha! Até a próxima! Vai me desligar? É claro! Pra que gastar a tua bateria? Ainda mais que você é uma boneca idiota que nem a Megan! Ainda mais que você é uma boneca! Ainda mais que você é uma boneca! Oi, pessoal! Tá! Hoje temos uma sessão para ler os comentários dos nossos inscritos maravilhosos! Uhul! Bem, então o primeiro comentário deixa que eu leio! Eu amei muito esse vídeo! Obrigada por terem feito ele! Eu faço aniversário em 9 de julho e o meu nome é Zara! Legal! Que nome lindo! Vamos dar os parabéns à Zara! Sim, claro! Parabéns à Zara! Uhul! Nós te amamos! Muito obrigada por ficar com a gente e escrever nos comentários! Sim, estamos muito felizes! Continuem nos vídeos! Sim, estamos felizes mesmo! Verdade, estamos felizes! Mas é importante que todos os inscritos escrevam comentários! E o meu comentário é o seguinte! Eu vi o nome e não pude deixar de ler esse comentário! Eu, coração vermelho, deve ser amo a Tina para sempre! E a Kitty tem uma covinha linda na bochecha! A Cassie e a Tina parecem irmãs! Elas são charmosas! A Eva é maravilhosa e engraçada! Eu amo a turma Tim! Muito obrigado mesmo por escrever esses comentários! Né, não? Estamos muito contentes! Muito obrigada! Sim, eu sou a Tina e a Cassie... Ahn... E a Kitty! Não, vamos repassar! É, vamos repassar! Muito obrigada! Tá, gente! Próximo comentário! Nunca engane o amor da pessoa que te ama de verdade! E eu acho que é verdade! Eu concordo plenamente porque se você está em um relacionamento com uma pessoa, acredito que vocês dois têm que ser fiéis um ao outro! E se dedicada! A única pessoa que nós escolhemos na vida é justamente o nosso companheiro de vida! Então escolha a pessoa que combina bem contigo em todos os sentidos! E que você ame! E pra ficar com uma pessoa e depois trair, é só você escolher direito! E nunca mais trair a sua escolha! Mas eu ainda escolho o que vou comer no café da manhã! Isso conta? É a mesma escolha todo dia! Pronto! Isso aí! Valeu, valeu, Nate! Turma Tim é o melhor canal do mundo! Amo vocês! E gosto de vocês, Zach! Olá da Argentina! Argentina, olá! Tô feliz! Tô feliz que assistem a gente no mundo inteiro! E nós reconhecem! É, o Tô só conhece desde a infância, sabia? Buenos Aires! Amigos! Se você tem pais famosos, conta pra gente! Nós vamos dar 20 parabéns! Uma vez pra você! Anota, gente! Que cara branca você deu! Inclusive, seria bem engraçado se um dia um de nós ficasse extremamente famoso mesmo! Tipo Hollywood e tal! E aí aparece... Turma Tim! Próximo comentário! Olá! Eu queria dizer pra vocês que eu acabei de voltar da escola! Será que vocês poderiam colocar os vídeos mais tarde pra eu poder comentar? Você pode comentar a qualquer momento que você assiste ao vídeo! Sempre que quiser! Sempre! Hoje! Amanhã! Depois de amanhã! Agora! Comente agora! A gente posta os vídeos e vocês vêm na hora que for melhor pra vocês! Eu queria muito conhecer vocês! A gente também queria muito, muito conhecer vocês! Gente, sério! Vamos pensar nisso! Mas... No primeiro dia de julho é o meu aniversário! E é o meu sonho conhecer vocês! Eu quero passar o meu aniversário com vocês! Se vocês mudarem de ideia, eu moro em San Mateo Atenco, o estado do México! Ai, que fofo! Se vocês responderem, eu passo o meu número! Já estamos prontos! E me digam que vai entrar em contato e passem o endereço! Por favor, venham! Ah, ela vai passar o endereço e por favor venham! Ok! Nós estamos muito, muito felizes pelo convite! A gente gostaria muito de ir, né, galera? Sim! Sim! Porque é um lugar muito lindo e a gente sonha em poder ir até aí! Dar os parabéns pra você! Dar os parabéns agora! Parabéns! 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 Tem um nome? Não! Mas, infelizmente, a gente não pode ir porque a viagem é muito longa e a gente mora longe de você! Não dá tempo! Até 1º de julho! A gente precisa gravar vários vídeos pra vocês e se a gente for aí não vai ter mais vídeos! E o que você vai assistir? Até a gente chegar aí, você já até se esqueceu de quem somos nós de tanto tempo que vai ficar sem vídeo! Tá, próximo comentário! Eu só guardo os segredos que eu preciso guardar, tipo uma surpresa de aniversário ou se eu quebrei alguma coisa. E às vezes eu encontro a hora certa pra poder contar a eles. Galera, acho que é necessário conseguir guardar segredos e não contar a eles. Se alguém confiou a eles pra você. Sobre a surpresa de aniversário, então a hora certa é provavelmente no próprio aniversário. E sobre o segredo, é que quebrou algo. É tipo mentira. Sim, não pode mentir. Não é só guardar os próprios segredos, mas, por exemplo, se uma pessoa próxima te contar algo, acho que é importante guardar o segredo dela. Você não conta segredos? Eu tento não contar. E teve, teve, teve alguma vez que vocês contaram um segredo pra alguém? Não, não. Aliás, teve uma, mas não se espalhou. Não se espalhou porque eu escolhi bem a pessoa pra quem eu contei. É bom saber pra quem contar, legal. Sim, sim, é verdade. Aham, quantas pessoas sabem os seus segredos? Se eu contou um segredo, eu descobrisse que você contou pra alguém. Seria bem chato e ela iria parar de falar contigo. Quantas pessoas sabem os seus segredos? Tem alguma pessoa? Claro, tem pessoas próximas e provavelmente você pode confiar nelas. Na verdade, eu não tenho segredos. Um livro aberto. Até parece. Quem não gosta de uma fococa? Quem você gosta da Turma Tinha? Eu gosto da Tinha. Sim, eu falo isso tranquilamente pra ela. Beleza. E eu posso pegar ela pra sair. Então, galera, já que o nosso vlog tá acabando, quase, eu tenho uma pequena ideia pra vocês. Beleza. Ah, estamos honrados. Muito honrados que vocês nos elogiem. Nate, você é lindo. Mia. Zack, você é um ator talentoso, por exemplo. Sim, nós gostamos de todos esses elogios. Mas pro vlog, seria melhor se vocês fizessem perguntas bem interessantes pra gente. Então, eu pensei nisso aqui. Ahn, as perguntas mais interessantes nós vamos imprimir. Aliás, não só vamos curtir, mas vamos responder no vlog. Também vamos pendurar em algo tipo de quadro de honra. Vamos achar um lugar na casa e vamos colocar as perguntas que forem mais interessantes e as mais maneiras. São as regras da brincadeira. Eu só falei de novo. Resumiu o que você tinha falado. Mandou bem. Sim. Tá. Então, inscritos, tentem escrever perguntas bem interessantes mesmo. E vocês acabarão no nosso quadro de honra. Não só no vlog, mas no quadro. Sim, e talvez no vídeo. Escreva os elogios, porque é muito legal ver. Especialmente pras meninas. A gente vai sobreviver, mas elogia pras meninas. Concordo, é. É. O nosso vlog, infelizmente, chegou ao fim. E agora... Veja os passadores! Essa é a única garota com quem você vai se conectar. Obrigada por fazerem isso. E... Devolve. Eu ainda não consertei. É. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. É a faca de plástico da Eva. Não. Mega. Sim.